E aí galera, aqui a gente tá falando, é o Belfarrar e estamos de volta com o canal no YouTube, isso mesmo. Eu prometo que eu vou tentar trazer um vídeo por semana, voltei a jogar Tibia fazem dois meses e tô curtindo muito o jogo, tô aproveitando, tô me divertindo bastante e vou compartilhar com vocês algumas vezes que eu tenho feito, tá? Eu não vou tentar fazer todas as hunts, mas sempre que vocês tiverem uma sugestão, que quiserem alguma hunt, é só deixar nos comentários aqui no YouTube ou também mandar pra mim lá na Twitch. Pra quem não sabe, eu tô streamando praticamente todos os dias, das 10 da manhã até as 2, às vezes até as 4 da tarde e também durante a madrugada. Então, sempre que você quiser, o link vai estar na descrição do vídeo. E hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui a Dragonair de Edron, tá? É um lugar que eu cacei muito com o meu char e agora vai aparecer pra vocês aí o mapinha de caminho. Fica bem perto da cidade, o que facilita na hora de você repotar, então é bem perto pra você carregar a loot bag também, se você quiser fazer. E por que essa hunt, Felipe? Bom, é uma hunt que é antiga, que é pouco conhecida e que muita pouca gente tem vindo caçar, tá? Até mesmo não ter encontrado tantos bots assim, quanto esperava. Bom, essa hunt, ela vai variar a XP de 100 a 130k hora sem bônus e com bônus ela vai de 180 até 200k hora, tá? Dependendo dos seus skills, do jeito que você vai caçar, é claro. Essa XP é sempre caçando no Eshori Rour e Eshori Ico, tá? Evitando ao máximo usar Eshori, Grã, Eshori, etc. Bom, os monstros que você vai encontrar na cave basicamente são Dragon Hathaway, Dragon e a gente também vai matar o Dragon Lord do Single Raspur, tá? Se você for um cara de sorte diferente de mim, você vai pegar aí uma DSM, uma RH e vai aumentar muito seu profit, tá? Eu vou estar passando algumas informações pra vocês aqui do Tibia Wiki sobre o Dragon, que é o principal monstro dessa hunt, tá? O Dragon, ele tem 1000 pontos de vida e 700 pontos de experiência. Ele é neutro contra físico, Holly e Death e fraco contra Ice, tá? Então ele é um monstro que vai ser ótimo pra mage e druida a partir do level 33 caçar e também muito bom pra paladinos e knights. E essa cave eu recomendo, porque ela é uma cave espaçosa, você pode correr com seu paladino e mage e também pra knights é muito bom. Bom, o Dragon tem como principal loot, Wand of Inferno, Dragon Mone Staff, Dragon Shield, Serpent Sword e Dragon Hammer, tá? São os principais loots esses que você vai buscar na sua hunt pro seu profit. Claro que você pode optar por fazer o bag loot, como eu tava falando, e aí vai ter crossbow, steel shield, broadsword, longsword, plate legs, enfim. Vários itens aqui que você pode pegar pra fazer seu bag loot e aumentar ainda mais o seu profit, tá? Bom, vamos lá galera. Como caçar? O Dragon, ele é um monstro que o seu principal ataque é a Fire Wave, que dá 170 de dano e também a Great Fireball, que dá no máximo 110 de dano. Pra você caçar Dragon, evite ao máximo ficar na reta dele, sempre procure andar nas diagonais e atacar ele na diagonal. Eu vou tá focando mais na hunt em knights, como é o caso de knights, e depois, se alguém precisar de alguma dica, é só deixar o comentário aí no vídeo, beleza? Bom, pra fazer esse respawn, eu vou colocar pra vocês aí agora na tela a imagem de como fazer o respawn da cave. Você pode fazer a parte lá de fora, como eu fiz no comecinho do vídeo, entrar na cave e fazer todo esse círculo, descendo em cada buraco. Só que cuidado, quando você for descendo os buracos, cada um deles vai tendo uma média de 2 a 3 dragons, então, dependendo do seu level, pode ser um pouco perigoso. Eu recomendo que você caça nessa cave com o knights a partir do level 40. Eu comecei a caçar do level 35, mas eu já tinha skill 90. Então, se você tiver um skill bem alto, pode começar a caçar um pouco antes, a partir do 35. Mas eu recomendo o level 40 pra knights e pra mages e druidas a partir do level 33, dá sossegado, tá? Bom, galera, essa hunt é muito boa. Dragon, eu acho que é o melhor bicho do jogo. Eu amo caçar essas criaturas. E... Sempre eu saí dessa cave com profit, tá? Então, às vezes pode ser que você dê uma volta e não drope nada. Mas, às vezes, pode ser que em uma volta você drope 4, 5 Wands of Inferno, como já aconteceu comigo. E também tem a parte do Dragon Lord, tá? Que você, a partir do level 40, já consegue matar, vai gastar um pouco mais. Mas, como eu falei, vale a pena, porque caso caia algum harry, vai pagar toda a sua hunt e você tem um profit muito maior, beleza? Bom, galera, eu queria agradecer a todo mundo que tem me acompanhado lá na Twitch, na stream. Dizer que eu tô muito feliz em ter voltado, muito feliz em estar fazendo vídeo de novo. Quem quiser jogar comigo em Asteria, é só me adicionar, mandar mensagem. Quem quiser me acompanhar, vai ter um link na descrição também. Pro meu Life Thread lá no TVBR, que tem foto de todos os meus levels, onde eu upei, onde eu cacei. Você pode estar trocando mensagem comigo lá. Bom, galera, e no mais, é isso. Eu agradeço muito vocês. Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe nos fóruns que você faz parte. Deixe o like aí, que é muito importante pra mim saber o feedback de vocês. E qualquer sugestão, é só deixar nos comentários. Muito obrigado e até a próxima. Falou! Tchau! 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 Tchau!